E aí manos, aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso alistado desse cabelo, gente Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o Lobio Solitário no Rainbow Six Esse Rainbow Six que foi recentemente atualizado, jovem, se isso é o patch 4.2, eu acho que é isso, eu não me lembro O patch 4.2 mudou algumas casas, mudou algumas coisas, eu já estou começando a me acostumar com essas coisas Na real, passei por um choque aqui, quando eu fui jogar, eu vi a caveira com uma bombinha que explode parede Tem outro cara também que tem... Enfim, mudou pra caralho, Doc cura a qualquer momento, Blackbird com dois escudos Mano, tá diferente, mas eu gostei pra caramba, eu adoro que mexam no método, eu adoro, adoro, acho muito legal que mexam no método do jogo Isso é uma coisa que o pessoal está fazendo muito bem, é cuidar do Rainbow Six, né mano Nada que seja inesperado, porque o jogo é bom demais, então os caras estão valorizando esse jogo sensacional que é o Rainbow Six Tem drone por aqui, a gente não tá vendo, e eu não queria ir pra trocação com esses caras, assim eu troco de nada não, né Carigeiro aqui, beleza Meu jogo tá rolando a 130 FPS, tá bacana, já é o suficiente pra conseguir jogar, gravar, trazer um conteúdo com uma qualidade legal pra vocês E ter um desempenho legal Então hoje não tem desculpa, queridos, hoje não tem desculpa, o bagulho tem que ser louco mesmo Será que eu arrisco? Eu vou arriscar Foda-se, foda-se Ninguém, 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 corre, 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 corre Ô amigo, tá doido? Ó o Doc, ó o Doc, com 200 quilos de corrente Bom, agora a caveira é uma das mudanças que eu até vou falar pra vocês Ela tá com essas bombinhas ali no meu botão 4 ali no caso, né O que são essas bombetas? Essas bombetas, maluco Explode parede num hit só, faz barulho do caralho Mas é muito rápido Você tem um tempo de resposta bem legal com elas Foi amiguinho, ok Então tá, então eu vou entrar aqui no elevador E vamos ficar de olho nas cameritas Rampa da garagem e praça Eles podem estar entrando por baixo Não Onde um amiguinho morreu É que Zack matou Lá naquele Tem cara na janela, então eu vou evitar dar a cara aqui de besta Beleza Opa Opa Tem cara aqui na minha esquerda que eu escutei Tem cara na minha esquerda aqui Beleza, entreguei todo mundo Valeu Boa, 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 boa Cadê o... Descatão, descatão Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Beleza, vou pegar mais um Ihhh Ó a bombinha Trabalhando Boa time Caralho, é essa lobo solitário que eu gosto, cuzão Aliás, a gente começou perdendo Porque eu entrei e eu não tava ali Vocês podem ver que eu tô com zero morto Mas a gente me perdeu uma Uh Essa eu emocionei, queridos Mas deu certo Foi bacana Caraca Bom, então nessa de mudança de classe Então eu vou pegar a Twitch Sim, a Twitch é uma das classes que mais mudou Nesse novo patch Ah... Tem muita coisa Tem muito patch note Que eu poderia ler aqui pra vocês Mas eu prefiro simplesmente jogar E a gente te mostrar Cada um dos detalhes Mas a Twitch, o que que ela mudou? Inicialmente agora ela tem dois drones de choque Um que é aquele primeiro que vai E o outro que fica na mochila O que faz muito sentido E o que... Isso, isso Esse drone Ele mudou muito o estilo de jogo da defesa Você não pode mais soltar o Hulk em qualquer lugar Tem um monte de coisa que pode acontecer de dar merda Também pro ataque é ruim Porque esse drone da Twitch não pula Então ele realmente é um drone ofensivo Agora até na fase dos drones O ideal é que você troque calco o seu time Vocês tem noção de como isso mudou? Porque mano Um drone acha e fala Aqui onde tem não sei o que Tem um mute Aí você tem que ir lá e quebrar o mute Que os outros drones irem limpando Então Até os drones agora tem mais estratégia Antes o pessoal É aí embaixo, queridos Ali tá o Hulk Eu vou tentar destruir esse Hulk Antes de eles conseguirem pegar todos Não tá pegando Por que que não tá destruindo? Fudel Por que que não tá destruindo? Eu fiz alguma cagada, gente É a primeira vez que eu jogo com a Twitch Desde que teve o DLC Então desculpem Oficialmente eu fiz alguma cagada Eu não entendi porque eu não consegui destruir essa parada Mas tudo bem Talvez o laser não estivesse pegando Só aqui fora Cuidado Bom Vamos lá A gente pode ir pelo esgoto Não, um Hulk fora Foi dois pelo esgoto Só por aqui no servidor Ó Ó Tá aí Boa Também, eles já pegaram o primeiro Então já não vai dar pra entrar mais tranquilão aqui Meu time Meu time já tem vantagem numérica Então vamos Pode entrar, Black Pode entrar aí, Pati Ó Vai ter um na escada, viu Escada ali, tá quebrando Tá lá ainda Recuou, recuou Subiu Bombe A tem um dock Em cima, em cima de vocês Em cima de vocês Em cima de vocês Ó o sapão Cuidado que é Pode Nossa, que rápido Caralho Tá de plastilho Tinha um dock Caralho, mano O recuou da arma dela Tá muito bom Vou ver o seguinte Tô pra dar um desespero nos caras Ah, levaram Pode ir Tô pressionando ele pro drone Ele tá lá no cofre Nas gradas Um desativador foi protegido novamente Boa time Enimigos neutralizados Aliados Ui, que partida, rapaz Que mobilizador tenso Peguei um time que joga bem pra caramba Que se comunica Isso muda muito, caras Um time que se comunica Se comuniquem Usem a teclina do botão de se comunicar Se você não... Ah, Pati Não tem um microfone Mano, um microfoninho legal Pra você se comunicar Não custa caro E realmente eu acho que isso é uma grande diferença Joguei de caveira Joguei de... Twitch Vamos de alguma coisa diferente agora Aumentaram a invencibilidade do Doc Enquanto ele se revive Vamos de Doc Cara Mudou bastante coisa Eu não sei se nesse timing não Isso aí, eu não sei Eu acho esse bagulho Do cara ficar invencibil Enquanto ele levanta Tão bugado, velho Não dá uma raiva isso Esse bagulho é muito quebrado Quando ele não morreu Eu acho que foi isso mesmo Enfim O Doc Agora eu sei que ele pode curar a pessoa Sem precisar derrubar Então acabou aquele negócio Atirando no meu pé, né Se você não tiver Doc no time Mas enfim Mas acabou Ele consegue dar um boost de vida Eu ainda não usei também o Doc É a primeira vez que eu vou usar ele E hoje já vou... Ah, eu tenho que pegar o Hulk rápido Então, mano Eu fiz alguma cagada com a Twitch Viu, queridos Eu não sei Vocês provavelmente estão nos comentários Me xingando já Pela cagada que eu fiz Eu não... Honestamente, eu não sei Que cagada que eu fiz Eu vou tentar marotar Lá na frente Deixa eu pegar a pistolinha Porque eu tô com a Kog Beleza Tá, agora é o negócio Tenho que arriscar um lado aqui, né Tá, ou não Acho que eles já me viram aqui Eles vão suspeitar que eu vou fazer isso Vamos tentar me mostrar Foldas Foldas Ah, porra Fundo? Sério? Na moral, velho É que eu venho no fundo Os caras vêm na... Que ódio Tudo bem Foda-se O importante é que meu time já fez uma pescada Já Eu vou subir Eu vou tentar pegar isso por cima Eu sou... Puta, mano Agora ia ser legal Tad de caveira, viu Ia ser mais legal Tad de caveira agora Do que Tad de dó Mas tudo bem Ah, mano Que vacilo, velho Ele me viu Eu devia ter tirado a cara, mano Quebrou Tira a cara, mano Olha ele ali, olha Viu o buraquinho ali, ó Ai, meu Deus do céu É muito burro, né, mano É tentar brilhar Que mania chata Que mania chata Na moral Ai, caralho Vou fudir meu time, velho A gente tava com vontade de um a mais Olha só Que merda Que merda Aliás, uma mania do pessoal do Rainbow Six É de quitar, hein, mano Vocês viram que o cara que foi pescado O cara da do Chibikito, velho Que coisa chata, mano Tá dois a um A partida A maior chance dos caras ganhar Nossa Esse Function Kill aí Pia só ali Ah, pegou os dois caras da entradinha É isso que bom Show Pior que eu sempre vou por ali, mano Se eu jogasse com esse maluco Eu ia ter passado uma raiva agora Nó Ia tá puto Vou te detectar se continuar nessa zona Eles descobriram Olha já nas câmeras A Válcora colocou câmeras Hum, ok Não visualizo ninguém Ah, em cima Opa, caiu 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 Ainda resta um agente inimigo vivo Eu vou acelerar, mano Eu fui muito ofensivo de Doc, velho Eu fui muito ofensivo de Doc Vai dar pra... Ih, é Black Essa bombinha de impacto Eu não sei Eu não faço ideia do que ela faz No escudo do Blackbeard Mas deve ser maneiro, velho The Expected Ele vai tirar, cara Se eu sei que ele vai insistir A câmera do Beco já era Caraca É a data Uma bala mata ele Olha o time se comunicando Que coisa bonita de se ver Comunicação é a alma do negócio Aí Rodada decisiva, senhores Ah, o cara veio por trás Foi mal, velho Foi mal Imagina boa Vamos aí Agora é a hora da gente destruir os caras Ô, louco Vamos lá Ah, o ped Doc Eu queria ir de caveira, mano Eu queria muito ir de caveira Eu ajudei muito naquela rodada que a gente ganhou Com aquela... Com... Com... Com uma facadinha no pescoço Então a gente vai tentar de novo ajudar dessa maneira Na verdade eu vou tentar aí Ter um desempenho um pouco melhor também Porque... Qual que foi a merda agora? Primeiro, eu vacilei com o Doc Eu saí muito mal ali, né Eu saí muito mal Então já era pra eu ter morrido antes E eu morri de bobo lá na frente depois Ahn... Então esse foi o meu primeiro erro Eu tenho um negócio Com um personagem rápido Eu prefiro... Hum... Essa coisa aqui é foda Vou pegar colete rápido Não vou nem embora sem pegar o colete Senão vai dar merda Não gosto desse ponto, mano Isso é chato de defender Nossa senhora Ó, o carinha achou aí as bombas E eu fui avistado nesse meio tempo Ok, então tem drone por aqui Peraí, pegamos aqui Deixa eu avançar Mano, deve vir cara pela carabóia Ah, já sei, já sei, já sei Eu não quero ficar Os inimigos localizaram a bomba Preparar para a ação hostil Granada pra aqui Normalmente vem cara pela carabóia Então o que a gente vai fazer? Primeiro que a gente vai ficar aqui pelo esgotinho Tá entrando por aqui, eu acho Vai subir um pelo esgoto Vai subir um pelo esgoto lá Mam'al комнаte Preparar para aqui Peguei Vai subir um pelo esgoto lá Habには Se предダ ajuda As wrapper Só Peguei Tchau, tchau. Boa, pegamos dois já Peguei aqui Ó louco Escuta um agente inimigo vivo Escuta um agente inimigo vivo Boa, garoto Caralho, foi bonito, hein, mano Que time que eu peguei também Os Nikes jogam demais Caralho, essa foi boa Uma boa partida, rapaz Saudades de estar acutados Um lobinho solitário bacana Eu espero que tenha ajudado Isso aqui já foi realmente Pra vocês verem que o meta Tá bem diferente O meta tá bem mudado Então tem bastante coisa Pra se estudar de novo Vou ver se depois eu pego Direito com calma os patch notes Dá uma lida E trago mais algumas coisas Mas as boas são as que eu percebi Jogando Enfim, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse Seu joinha, se favorito Se inscreva no canal Pra aumentar mais conteúdo Muito maneiro Eu curti demais E eu tô curtindo demais o Rainbow Six Esse jogo tá se renovando E tá cada vez Ficando mais legal Então eu tô muito feliz De trazer esse conteúdo Meus queridos Beijinho pra vocês Até a próxima E valeu E valeu